Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e galera, foram reveladas aí mais algumas imagens, mais alguns pequenos vídeos aí de Mortal Kombat 2021 com cenas inéditas do filme, alguns TV spots que seriam comerciais, vamos dizer assim, né? que mostram essas cenas que não estavam no trailer pra gente algumas se repetem, só que com um ângulo um pouco diferente e tudo mais e algumas revelam algumas coisas bastante interessantes pra gente ali eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, comentar em detalhes, dizer o que eu acho mas antes de continuar, se você tá curioso, vou dever ver esses comerciais aqui com a gente deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam que hoje na nossa plataforma roxa, lá no Swift, por volta de umas 19, 19h30 nós estaremos ao vivo e vamos refazer o sorteio que a gente fez no início dessa semana aí da máscara personalizada do Scorpion, no tamanho de 5cm e tal, com a base personalizada do Meia Lua e também da chave do Mortal Kombat 11 Ultimate, galera, é isso daí se você quer participar, mano, ainda dá tempo clica aqui embaixo no comentário fixado do nosso roxinho, acessa lá segue o Meia Lua e se torne um sub de graça se você tiver a sua conta do Prime Video vinculado aí ao seu Swift, entendeu? A sua plataforma roxa ah, e antes de começar, meus amigos, gostaria de agradecer aqui o nosso querido brother Renan Ferraz, que é o rapaz aí que tá fazendo as máscaras que nós estamos sorteando pra vocês aí do Scorpion, do Sub-Zero, com a base personalizada do Meia Lua, porque foi ele que entrou em contato comigo em primeira mão aí trazendo esse vídeo aí com os TV Spots, né, com essas novas cenas do filme de Mortal Kombat 2021 pra poder fazer vídeo pra vocês, então Renanzão, meu querido, obrigado de coração mais uma vez por trazer essa informação pra gente aí, você é foda, mano eu vou deixar o Insta dele novamente aqui embaixo no comentário fixado, galera pra que vocês possam conferir lá os trabalhos que ele faz de impressão 3D dessas máscaras, cara tem muita coisa de Mortal Kombat lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir então acessem aqui embaixo o Instagram do nosso querido Renan Ferraz lá e dê uma moral pro trampo dele que é muito foda e sigam o perfil dele lá também então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas deixa eu trocar a minha tela aqui pra que vocês possam ver eu já tô com um spot devidamente preparado aqui, cara, na primeira cena a gente já pode ver aí um ângulo pelo menos um pouco diferente do que seria eles ali no deserto, né, os personagens principais e aqui, por enquanto, tá sendo mostrado 3 mas eu acho que um pouco depois aqui deve aparecer algum outro e tudo mais mas a gente pode ver aqui, por exemplo, aquele sol que a gente vê o Liu Kang andando em direção a ele naquele trailer oficial que a gente assistiu mostrando pra vocês e tudo mais pode ser que aqui esteja Kano, Sonya e Cole porque eles estavam lá naquele armazém onde aparece o possível Reptile e tudo mais daí eles saem de lá estão andando aqui no deserto aí eles acabam encontrando o Liu Kang eu acho que vai ser mais ou menos essa sequência de cenas mas vamos lá porque tem muita coisa interessante e nova pra poder mostrar pra vocês, galera, vamos lá olha só isso aqui já é bem interessante, entendeu? porque é o Liu Kang já fazendo um discurso eu acho que pro Cole Yang não exatamente pro Cole Yang apenas, né pode ser que ele esteja falando pra Sonya, pro Cole e pro Kano porque a Sonya, pelo jeito ali, ela tá investigando sobre o Mortal Kombat e tudo mais e o Liu Kang, ele tem informações sobre isso porque ele já é chegado do Raiden que conhece toda a situação e tudo então pode ser que ele esteja explicando pra esses três personagens, né tipo, ó prestem atenção aprendam e tudo mais Mortal Kombat já começou então fiquem ligados aí, cara a gente precisa de vocês também aqui a gente já pode ver uma cena diferente do nosso querido Hiro-Yoku Sanada quando os Lin Kueis atacam ali a vila dele e tudo mais e ele acaba por derrotar todos esses guerreiros é uma cena, na verdade, idêntica só que aqui é um ângulo um pouquinho diferente só depois a gente parte pros outros ângulos que a gente tinha visto anteriormente, né e é legal notar que nessa cena aqui do início, ó a gente vê o Jax na multidão, entendeu isso aqui provavelmente, cara é na academia do Cole Young entendeu ele deve ter ido lá pra poder encontrá-lo o Cole provavelmente tá lutando ainda daí ele vai e pega o Cole leva ele pra poder encontrar a Sony alguma coisa do gênero pode ser que o Sub-Zero apareça no meio desse caminho aí também daí seguindo adiante aqui, caras na cena depois dessa do Scorpion vamos lá, vamos continuar pra gente poder ir vendo ó, a gente já tem aqui a parte do carro tá vendo que o Cole Young tá aqui dentro dele com o Jax e tem mais uma pessoa aqui dentro também não me parece ser a filha dele, tá parece ser uma mulher diferente aqui, entendeu tá com o cabelo parece que preso pra trás e tal tá meio borrada a cena, então não tem como a gente ver muito bem deixa eu até mudar aqui a velocidade pra poder ver se a gente consegue enxergar nos mínimos detalhes de alguma forma o Jax coloca a mão bem na cara da menina, mano não dá pra gente poder enxergar exatamente quem que é mas a gente sabe que a cena do carro ali quando o carro tá todo fodido o Jax fala que ele foi escolhido e tudo mais, né então é uma cena bem similar a menina a gente não consegue enxergar exatamente quem que é então vamos voltar aqui pro que tava pra gente poder continuar vendo o nosso querido Ken, a gente já tinha visto essa imagem no EW Milena, testemunha ó, um frame diferente do Sub-Zero mandando esse gelo aí que a gente ainda não entendeu muito bem porque que tá fazendo isso simplesmente fazendo chover granizo não sei porquê, mas tudo bem vamos lá, continuando aqui nós temos mais um frame do Sub-Zero também aparecendo me parece ser aquele lugar onde ele congela os braços do Jax mas eu não tenho certeza vamos lá eu voltei um pouquinho aqui a Sonya fala a gente precisa lutar antes que seja tarde demais ela falando com o Cole ali no caso, né é bom cenas opa aqui já tem uma cena um pouco diferente nosso querido Ken tacando o seu raiozinho do olho aqui só que num ângulo diferente no caso, né e não tá espelhado o olho agora tá no olho certo beleza esse foi um dos spots tem mais aí ó a gente tem aqui esse ângulo um pouco diferente do nosso querido Scorpion e Sub-Zero começando a batalha deles aqui o Sub-Zero já vai fazer a espada de gelo dele eu não consigo ver o Cole Young por aqui a gente sabe que ele tá aqui dentro de alguma maneira, entendeu? mas a gente não consegue vê-lo por enquanto vamos lá é tudo real a marca do dragão ó, é tudo real essa marca do dragão a gente vê aqui as pesquisas da Sonya aqui atrás na parede tudo também mostrando a marca você foi escolhido isso aqui é um ângulo um pouco diferente agora da Sonya também explicando pra ele sobre o Mortal Kombat apontando as coisas na parede isso aqui na real chegou a aparecer naqueles comerciais da HBO Max que tinham vários trailers acontecendo tem um específico que mostra a Sony apontando pra alguma coisa eu acho que é justamente esse frame aqui desse vídeo a gente já tinha visto também Mortal Kombat mais um frame do Sanada aqui, meus amigos é uma cena de veras interessante vou até colocar devagarinho pra gente poder conferir esse negócio junto aqui porque nós temos Cole Young com sua roupa especial e novamente aparecendo aí as tonfas que a gente tinha visto entendeu? só que aqui por mais que a qualidade não esteja das melhores pra gente poder perceber é possível notar que está similar a essa roupa que ele está utilizando e reparem só nesse detalhe aqui essa tonfa de baixo ela não é uma lâmina essa daqui de cima é então cara eu acho que isso reforça mais aquela ideia que nós já falamos aqui no canal dessa roupa se formar no corpo do Cole e aparentemente de acordo com o que a gente está vendo aqui tem uma outra cena também dele que a gente vai mostrar essas armas acabam se formando a partir desse poder que ele tem também porque não me parece ser algumas armas assim que ele carrega com ele o tempo inteiro eu acho que não isso aqui realmente deve acabar se formando da roupa dele até porque a gente tem essa daqui que me parece ser de defesa bem mais parecido com a roupa do que essa de cima que é uma lâmina na real né tem um aspecto um pouco mais acinzentado vamos dizer assim e um outro ponto legal de se notar é que essa tonfa de baixo me parece ser pra defesa tanto é que ela está aqui no antebraço dele inteiro e essa de cima que tem uma lâmina é a de ataque que ele usa pra poder bater e cortar os inimigos entendeu então um detalhe bem interessante esse subpersonagem e outra coisa ele está no cenário dele ali que a gente vê o Scorpion e Sub-Zero brigando na academia do Cole e tudo mais ele está ali a gente pode ver tudo congelado isso daqui é a gaiola que ele luta contra os caras no início e tudo mais e é possível que essa cena seja antes eu acredito do Scorpion chegar e enfrentar o Sub-Zero pode ser aqui que ele tenha um embate com o Sub-Zero antes do Scorpion chegar daí o Sub-Zero prende ele naquele gelo que a gente comentou em alguns vídeos pra trás aí pra vocês que a gente identificou ele lá no fundo no trailer daí eles começam a lutar o quentinho e o geladinho aí no caso então vamos seguindo meus amigos achei bem interessante essa questão das armas nova experiência Scorpion opa temos aqui uma cena diferente também da nossa querida Sony aí desviando de um possível ataque da Milena eu acredito que sim e me parece que esse cenário que eles estão aqui que as duas estão na real é o templo do Raiden porque se a gente for reparar lá no trailer entendeu naquela cena onde o Raiden bate o cajado dele sai aquele raio e tudo mais vocês lembram que eu e o Alanios mostramos um frame aqui no cantinho da parede umas panelas e tudo mais a gente até brincou que é onde o Raiden fazia o jantar dele ou qualquer coisa do tipo então é a mesma coisa aqui é a mesma abertura aqui na parede e tem uma espécie de panela também não é o mesmo lugar porque aqui a gente não tá vendo aquela espécie de para-raio lá no fundo mas ainda assim parece ser no templo do Raiden pode ser que eles invadam ali e tudo mais parei aqui porque eu tava prestando atenção na fala ali parece que se eles querem lutar vamos dar a eles uma luta alguma coisa assim pelo que eu entendi falando ali ficou um pouco confuso a voz mas nós temos frames interessantes aparecendo aqui novamente cara porque olha só deixa eu até colocar aqui novamente em câmera lenta pra gente poder ver é possível notar Sônia atirando no bichão lá que nós comentamos que deve ser o Reptile e tudo mais ela dá um tiro parece que atinge o monstro entendeu daí ele deve cair no chão perder a invisibilidade alguma coisa do gênero aqui tá muito borrada a gente não consegue enxergar muito bem o que que tá acontecendo o bicho aqui e tal ali a gente não tem dúvidas de que essa cena que aquele bicho camuflado aparece porque no trailer a gente vê ele descendo do teto também camuflado e a sua camuflagem sumindo né quando ele tá chegando bora lá continuar opa nós temos mais uma cena aqui do nosso querido Raiden naquele lugar lá que ele desce no trailer a gente vê os raios e tal a gente tava falando lá que era o jardim dos Shirai Ryu no acampamento do Scorpion e tal depois que todo mundo morre e vejam só isso aqui galera olha só quando o Raiden desce aqui ó ele tá justamente com uma kunai na mão então é realmente o lugar onde o Scorpion morre ali entendeu onde o seu clã morava e acabaram por morrer então depois que isso acontece no Japão Feudal o Raiden desce ali por algum motivo pega essa kunai e vê e aí mantém-se o mistério sobre o que o nosso querido Deus do Trovão está fazendo ali cara pela parada da época que nós comentamos que se passa no século 15 do Japão Feudal é meio difícil imaginar que ele foi ali e acabou resgatando um Cole bebê porque aí se passaria muito tempo depois e o Cole já estaria bem mais velho mas o negócio é a gente esperar mesmo poder ver o que o Raiden tá fazendo nesse lugar então bora continuar galera beleza dragãozinho aqui nós temos a cena do nosso querido Cole Young falando quem é o primeiro meio que chamando pra briga alguma coisa do gênero assim né só que aqui ele não tá no Mortal Kombat aqui ele tá naquele cenário congelado e pelo que a gente pode ver mesmo que um pouco borrado no fundo é a academia dele também agora com quem ele tá falando esse who's first entendeu quem é o primeiro a gente não sabe pode ser com o Scorpion e Sub-Zero já que ele não sabe quem é o Scorpion qualquer coisa do gênero entendeu pode ser que ele se liberte enquanto o Scorpion e Sub-Zero estão brigando ali porque é possível ver ele socando meio que aquela prisão de gelo ali que o Sub-Zero aparentemente o coloca pode ser que ele sai dali interrompe a luta de alguma maneira e manda um who's first pros dois entendeu a gente não sabe cara exatamente essa sequência de cenas ela é um pouco confusa a gente tem que esperar o filme mesmo final pra gente poder entender o que que tá acontecendo mas muito da hora mano ele chamando na xincha aqui os caras entendeu e é possível ver novamente a roupa dele com um pouco mais de detalhes aqui também aqui a gente vê as mãozinhas do Goro pra poder abrir a portinha entendeu provavelmente poder encarar o Cole Young ali que obviamente é a mesma cena lá do trailer quando aparece aqui o Goro pulando aqui já acabou aí tem mais um TV Spot beleza nada de novo até o momento mais uma cenazinha ali do Scorpion num outro ângulo não traz nada de muito novo assim pra gente aqui é da hora hein mano a gente vendo o Kung Lao aí ó fazendo a sua pose clássica abaixando segurando o chapéuzinho aqui pra poder tirar e tacar no seu oponente provavelmente aqui é no treino com o Cole Young eles devem tá fazendo uma sessão de sparring alguma coisa do tipo mas é muito da hora cara ver ele aqui nessa pose clássica e rapaz reparem só nisso aqui deixa eu até aumentar um pouco o volume ele mandando ali o Hiroyoku Sanado um Scorpion e arrumando a máscara ali acho que estranho ficar arrumando a máscara ali rapaz será que ia tomar uma porrada aí ele foi e arrumou a máscara ali porque meio que saiu do lugar não sei espero que ele esteja falando Scorpion ali em um outro momento não seja nesse que ele tá dando aquela ajeitada na máscara ali mas tudo bem vamos lá eu sou Sub-Zero eu sou Sub-Zero mais rápido nós temos aqui Mileninha aparecendo o Tsuna dando aquela derrubada no canon mas antes aqui nós temos a Milena rapaz naquela cena que provavelmente é o Shenzung aqui pela roupa e pela armadura aqui no peito também a gente pode ver a minha câmera tá um pouquinho na frente mas dá pra vocês verem um pouco acima aqui ó que é realmente uma armadura e isso daqui deve ser o Shenzung naquele momento do trailer que ele fala matem eles tipo aí de um lado tá a Milena e do outro lado tá o Sub-Zero e novamente me parece ser o templo do Raiden por conta da localidade aqui e tal do ambiente e pelo que a gente já viu no primeiro trailer também então vamos lá nada de muito diferente aqui é uma cena curiosa rapaz é o nosso querido Cole Young aqui lutando com o Goro agora num frame um pouco diferente dessa luta rolando entendeu e aqui a gente tem ele utilizando a sua tonfa com a lâmina pra poder dar um ataque no Goro aqui é bem possível que ele arranca esse braço do Goro fora eu tô achando hein porque ele tá indo com a tonfa com lâmina pra poder dar uma porrada no braço do Goro mano então eu acho que o bracinho do Goro vai rodar aqui pelo menos um deles a tonfa de defesa tá aqui no braço esquerdo dele ó então pelo jeito cara o Cole vai ter um papel importante dentro dessa luta aqui e eu acho que ele vai acabar vencendo o Goro meus amigos e por fim galera mas não menos importante tem esse framezinho aqui que eu acabei passando batido e não mostrei pra vocês onde nós podemos ver aí a nossa querida Milena aparecendo o Cabal aqui também com o seu design que a gente chegou a ver aí no pôster recentemente lançado pra gente na internet e tal com a sua máscara aí com os faces de luz vermelha aqui indicando seus olhos e tudo e aquele personagem que dizem ser o rei mas ninguém confirmou nada ainda da produção pelo menos eu não vi vocês podem me corrigir aí embaixo nos comentários entendeu mas é aquele personagem lá que o Jax provavelmente vai dar um supapo nas orelha com aqueles bração de ferro dele lá que a gente pode ver a cena dele abrindo os bração pra poder fechar ali na cabeça do cara entendeu então esse aqui é o nosso querido Nathan Jones aparecendo mas dá hora demais ver esse frame aqui parece ser em Outworld a gente pode ver logo aqui atrás aqui um castelão rapaz que provavelmente deve ser do nosso querido Shenzung e eu ainda fico muito curioso poder saber como é que vai ser o papel do Cabal dentro dessa parada aqui e por que que ele tá ajudando o Shenzung dessa maneira entende infelizmente a imagem ela não tá das melhores mas é legal a gente notar esses detalhes aqui também entendeu a boca da Milena que parece ser a que eles mostraram mesmo naqueles materiais promocionais e no trailer eles já disseram que a gente vai ter uma Milena com mais dentes entendeu com a boca que a gente realmente quer ver parecida ali com a dos jogos mas é que aparentemente não tá dessa forma ainda então meus amigos espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho trazendo pra vocês essas novas cenas do filme do Mortal Kombat comentando um pouco a respeito delas algumas coisas bastante interessantes aqui principalmente do nosso querido Kouliang mostrando aquelas armas que ele parece formar através de um poder que ele tem ali entendeu através daquela armadura que se forma no corpo dele e tudo mais agora eu quero saber de vocês aí meus queridos o que vocês acharam de tudo isso que foi mostrado aqui vocês acharam interessante vocês ficaram mais animados depois de ver essas cenas aqui com esses personagens entendeu ficaram mais curiosos pelo Kouliang também deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam a respeito disso e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos galera vamos ficando por aqui um beijo gostou você deu uma olhada pra cima esquerda e direita de quando de vocês até mais vamos galera tchau 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 tchau